Está começando o Antenados na Geral, Perguntas e Respostas. Esse é o programa feito inteiro com o questionamento de você, telespectador aí de casa, que você manda pra gente por e-mail, pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã, ou talvez sobre qualquer outra coisa que você queira, uma opinião de um pastor, de um homem de Deus, manda pra gente, os contatos estão aparecendo na sua tela. Tem um comentário, um questionário, enfim, concorda ou discorda também do que está sendo debatido, participe conosco, mande um vídeo, mande um áudio no WhatsApp, mande um texto pra gente que nós vamos colocar aqui no ar. Pra responder as perguntas do telespectador, recebo ele que é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Monteiro, ele também é coordenador do Seminário Teológico Batista Oásis da Esperança e conselheiro tutelar Marcos André. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Que bom poder retornar ao Antenados, certamente trabalharmos com assuntos pertinentes e que com certeza há de tirar a dúvida de milhares de pessoas. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele que é pastor, ele é mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, pastor Ailton Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito bom, André, mais um programa. Deus abençoe a todos e como eu falo sempre, né? Mande suas perguntas, o Antenados continua. A gente diz o que a Bíblia diz aqui, né? É, e eu quero introduzir aqui com um versículo bíblico, que é 1 Pedro 3, 16. Antes de santificar Cristo em vossos corações, para que sejais preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. É o que vamos em Cristo fazer aqui. Esse é o espírito do Antenados Perguntas e Respostas. Também recebo ele que é pastor, músico e também produtor e missionário, Rafael Satie. Queridão, bem-vindo ao Antenados. Graças e paz. Para mim é uma honra de estar com meus amigos, com meus irmãos. Espero poder ajudar e poder esclarecer aí os internautas, a galera que está nos assistindo aí, que vai ser uma grande bênção. Tem muita coisa que é uma roupa aqui, Rafael. Te preparo aí também, recebo ele que é coach, escritor, teólogo e também pós-graduado em ciências da religião. Márcio Fiorini. Márcio, bem-vindo, queridão. Bom, meu amigo, é bom estar aqui de novo. Quero agradecer a produção por estar nos convidando. Obrigado, André. E eu tenho certeza que hoje muitos sairão daqui, ou melhor, verão o programa e sairão bem felizes com as respostas. Eu estou quase chegando no look do professor Márcio aqui. Preciso raspar a lateral aqui. Comecei a deixar crescer aqui. Olha, a gente já começou, você pode participar. Mande qualquer pergunta. Você vai ver que aqui a gente tem perguntas que não sei nem se é caso pastoral, é caso de polícia alguns. Mas vai ser interessante a gente debater e ver o tipo de questionamento que as pessoas mandam para a gente. O nosso WhatsApp, todo mundo hoje assiste televisão com celular na mão, anote aí, DDD 21 98079 2961. Esse é o WhatsApp da Rede Boas Novas. Então, se você estiver assistindo qualquer uma da programação, quer participar, mandar um comentário, uma sugestão de tema, uma participação, eu quero até sugerir que você participe por vídeo. Mande um vídeo para a gente, fazendo uma pergunta, um questionamento. Se você quiser, claro, se expor a sua imagem e diga o seu nome e a cidade de onde você está falando. DDD 21 98079 2961. Os pastores aqui, só para vocês terem ideia, eles não sabem. Eu li algumas aqui no início, mas assim, a maioria das perguntas aqui, eles nem ouviram. Então, é queima-roupa. Tira, a gente tem que pensar logo e responder. E eu vou começar com uma que eu nem mencionei com eles aqui, que eu acho que é uma das principais e é um negócio um pouco perigoso. Aqui é uma irmã que fala o seguinte, olá, sou cristã. E por pura curiosidade, fui até uma vidente que lê a palma da mão, Jesus Cristo. Achei muito vago e subjetivo o que ela disse. Ao falar com o meu primo, ele disse que eu não deveria brincar com essas coisas, que eu participasse de um culto de libertação, que isso era tão grave, que eu tinha que me descarrego e tudo mais. Ele ficou um pouco agravado com a situação. É tão grave assim ter curiosidade com essas coisas? Muito grave. Dente de búzios de futuro. Ela disse que foi por pura curiosidade. Qual é o perigo que vocês entendem nisso? Primeira coisa é que a Bíblia condena tais práticas. Em Levítico vai dizer, não consultei necromante, feiticeiro, enfim, nem... São abominações. Nem por curiosidade. Nem por curiosidade. Não, porque necessariamente... O que acontece, André? Todo mundo vai por curiosidade nessa grande questão, né? Eu acho que um nascido de novo, um nascido de Deus, ele vai ter curiosidade pelas coisas de Deus. Então, esses fatos não são coisas de Deus. Então, a curiosidade que deva se ter, não querendo, enfim, dar algum julgamento sobre essa pessoa, mas a curiosidade deve ser pelas coisas do Senhor e não por querer buscar mortos e coisa parecida. Porque o que está, na minha visão, o que está faltando é conhecimento bíblico, discipulado, conhecimento da Palavra. A Bíblia fala, em Hebreu 9, 27, que é uma extraordinária morrer uma sua vez depois da morte e segue o seu juízo. Então, não há nenhuma proeminência, nenhuma coisa de poder consultar a morte. E como já falamos aqui, em Levítico é abominação ao Senhor. Então, a pessoa está buscando... Ela falou, não, consultar a morte, mas lemão, mas nem sei como... Por onde passa isso, né? É porque tais práticas, elas passam pelo mundo espiritual. E essas mensagens, essas respostas que a cartomante ou que a quiromante vê na hora, elas vêm através desses espíritos. Elas estão em total sincronia com esses espíritos que dão a resposta. Não é uma curva somente que vai dizer o que está acontecendo, é o que o espírito diz para ela. Tais práticas são abominações. Agora, o amor à palavra faria com que ela entendesse mais os planos e o projeto de Deus para a vida dela. Ela saberia, inclusive, que isso, ela não precisaria perguntar na TV, que isso já é abominação. O que falta a ela realmente é, já que ela tem alguma demanda sobre o futuro dela, é orar a Deus, buscar a prática da palavra, e aí sim ela vai ter mais entendimento sobre a vida dela e não precisando ela de agir dessa forma. Inclusive, antes do pastor falar, se ela quer uma resposta sobre o futuro dela, abre a minha filha, Jeremias 29,11. Eu sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz, de bem e não de mal, para dar o fim que deseja. Então, deixa eu ter uma coisa boa. Não precisa ler a mão, precisa ler a Bíblia. É isso aí, André. É isso aí. Exatamente essa tônica que gostaria de entrar, porque se há uma curiosidade, nossa, tem 66 livros da Bíblia, tem muita coisa para ela crer, tem muita coisa para ela aprender, para matar a curiosidade dela. Inclusive, a Bíblia diz, clama a mim, respondi-te-ei, anuncia-te-ei, pois as grandes e firmes que não sabes. Então, vá lá. Agora, André, isso também nos denuncia uma coisa. A gente percebe a morte do ministério profético nas igrejas. Os profetas que nós, criados nas Assembleias de Deus como fomos, que víamos sempre trazendo uma mensagem, a gente vê isso de menor número hoje, e cada vez mais a gente percebe que eles não têm credibilidade para passar isso. Então, quando a gente vê o menor número de profetas e os que têm, a grande maioria, com falta de credibilidade, você começa a buscar outros caminhos. Isso daí não é isolado, não. Eu já vi pessoas vindo me perguntar no Facebook se o que fizeram parecido com essa irmã está correto. Muita gente até, eu nem coloquei aqui, mas, assim, corriqueiramente, vem aqui no Antenaz, pergunta sobre também horóscopo, né? Pessoas até perguntando, Antenaz, até que ponto? Tem pessoas que gostam de ler. Porque não necessariamente as obedecem ou rigorosamente seguem. Um monte de crente me pergunta no signo. Até que ponto eles entendem que também horóscopo... Não, mas horóscopo tem algum sentido espiritual, talvez como um cartomante, um quiromante. Já vou botar essa pergunta junto também, professor Marcos. O que a gente percebe, nós estamos vivendo um contexto a nível eclesiástico, no sentido de igreja, onde a gente percebe de forma muito clara que as pessoas, elas querem respostas automáticas para seus anseios. E quando ela está inserida num determinado local e essas respostas, elas não vêm e não acontecem, elas acabam buscando subterfúgios para ter aquela resposta, aquilo que ela gostaria de ouvir. E acabam se desviando e indo para caminhos que não conduz a vida. O Senhor Jesus, ele foi muito claro ao dizer, é raiz por não conhecerem as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Então, pelo fato das pessoas não terem uma familiaridade com as Escrituras, e até mesmo, quem sabe, no contexto onde vivenciam, não haver uma motivação, incentivo para tal coisa, então, para buscar as suas respostas, para atender os seus anseios, as pessoas criam atalhos, e esses atalhos são perigosíssimos. Minha irmã, busca orientação com o seu líder espiritual, com o seu pastor, esteja presente na Escola Bíblica Dominical, como foi bem dito aqui, referente às Escrituras Sagradas, nós temos 66 livros das Escrituras que podem... Quer ler alguma coisa, minha filha? Justamente. André, e outra coisa, Saúl, rapidinho, Saúl, quando ele se desviou, ele foi buscar uma bruxa, uma feiticeira, uma cartomante, uma louca dessa aí, para tentar falar com o Samuel. Então, por que ele fez aquilo? Ele ficou desesperado, agora não tinha mais a voz de Deus. Então, está faltando a voz de Deus, porque essa mulher não está... Acabei de falar disso. Ayrton, perdão, André. Fica à vontade dos maus. Assim, talvez uma coisa que... E aí ele faz a citação de Saúl, você percebe que nos versículos anteriores do livro de Saúl, diz que o Senhor já não falava mais com Saúl, nem por sonho, nem por revelação. Por causa de quê? Por causa do pecado de Saúl. Às vezes, existem pessoas que, de forma subjetiva, não percebem o seu pecado, tem impedido com que haja uma ação profícua de Deus na sua vida. E aí, pelo fato das respostas não virem de acordo como querem, buscam atalhos, buscam subinterfúgio. E outra coisa, a questão do horóscopo, falando... É espiritual ou é uma questão... A pessoa passa lá pelo jornal, aí dá uma lida hoje. Por causa da facilidade de acesso. Depois da manhã, lê novamente. Daqui a pouco, se torna um costume. Sim. Daqui a pouco, se torna um costume, se torna uma prática. E aprisiona a pessoa. E aprisiona espiritualmente a pessoa. Sem que a pessoa perceba, André e pastores aqui presentes, ouvintes, a pessoa torna-se dependente. Vira o versículo do dia dela. Sim. Justamente. A pessoa torna-se dependente. Na caixinha de promessas. que podem trazer vida ao seu ser. Deixa eu levantar um questionamento rápido sobre isso. Eu sei que é perigoso a palavra... O tipo de pergunta que eu estou fazendo. E vocês vão ter sabedoria também de responder para a pessoa em casa não entender de modo errado. Se tem atuação espiritual e alguns espíritos malignos e há poder, a certa humanidade, existe verdade por trás disso? De fato, revela? Entenda o perigo da resposta disso, das pessoas entenderem e buscarem nisso. Existe poder nesses espíritos para trazer uma resposta correta? André, deixa eu falar uma coisa e aí eu vou me arriscar. Tem coisas que eu guardo e não fico falando publicamente, mas é um risco que eu vou dizer aqui. Para mim, eu não aconselho o crente ficar olhando o horóscopo, mas se você for observar, e aí você tem que ir lá para a cultura judaica para entender isso, porque os sinais, eles são por períodos, por etapas, são ciclos que todo mês se renovam no calendário judaico. O calendário judaico, ele não é por tempo igual o nosso, ao ponto de passou o dia 31, dia 1º é mais um dia. Não, para eles é um novo ciclo, é um ciclo que tem uma nova característica. E se você for observar, os geminianos são muito parecidos, os sagitarianos são muito parecidos, os escorpianos são... E eles têm realmente, realmente, eles têm características parecidas. Você pega alguma coisa de um e vai começar a relatar o que aquele signo é. Você, cara, sou eu. É realmente. Agora, como... Aquário, eu nunca fui. Eu nunca me achei em aquário, embora seja. Você seja. Porque você é diferente. Tinha aquelas balinhas que vinham, quando pegava aquário, liam... Não sou eu isso aqui, mas tudo bem. Mas a balinha está gostosa. Então, os dias, eles têm realmente um decreto diferenciado sobre nós. Porque Deus trabalhou durante toda a criação e a gente percebe na cultura judaica a questão das luas, dos tempos, dos ciclos. Eita Deus, você está dando conflito para mim, hein? Eu quero responder a resposta aqui. É, André, André, mas é algo que, sinceramente, eu não vou a fundo, eu não procuro ir além. Existe a questão de consultar morto. Eu tenho... É uma loucura que eu vou dizer aqui também. Mas eu tenho plena convicção de que seja possível consultar o morto. Só não é... Só não se pode consultar o morto. Quando a Bíblia diz, não consulteis os mortos... Porque há possibilidade. Porque há possibilidade de consultar o morto. E eu fui espírita. Eu consultei, antes de ser cristão, várias vezes os mortos. O que não significa que seja certo fazê-lo. A gente tem um minuto para terminar. Eu queria só vir rápido, porque a gente tem que concluir logo após... Vem, pastor Aito, depois aqui... Tá, tá ótimo. Trinta segundos, trinta segundos. Eu posso até voltar no próximo bloco, mas acho que tem que ter uma resposta ainda nesse bloco. Então, rapidamente, olha só. O que o Márcio falou, a cultura judaica, ela se misturou com a cultura babilônica. Então, o judaísmo está cheio de misticismo. Está lotado. Então, você teve, a exemplo, a Kabbalah, o Kabbalah, que, no caso, no contexto de João, no ano 90, era a gematria. É o estudo dos números. E você dava um valor futurístico e profético. Você perguntou se pode acertar. Quando aquela mulher, a pitonisa de um dom, profetizou para a Saúl, nenhuma delas deu certo. Outra coisa, pré-ciência é uma coisa, a premonição é outra. Ah, eu estou sentindo o que vai acontecer. Ela não profetizou para a Saúl. Ela entregou, estando incorporada do Espírito, segundo o que está na Bíblia. Mas deu tudo errado. Não, deu tudo errado, porque o Espírito não tem acesso ao futuro. Não, não tem nada. É exatamente isso que eu perguntei. Há a possibilidade de ele entender e falar algo que é verdade ou aquilo? Só para me esclarecer. É vidência, é premonição, é pré-ciência. Rapidinho. Então, tudo o que ela falou não aconteceu. E premonição não é pré-ciência. Premonição é igual aquele filme. Porque é a questão do mundo espiritual. Satanás, ele cria situações. Ele cria situações e ele pode muito bem infundir situações para que aquilo aconteça. E é verdade. Entendeu? Então, não tem como. Outra coisa que o Marcio falou, questão dos difuntos, dos mortos, tal, tal. Deixa eu dar uma palavra clara. Morreu. O cara não tem mais domínio de nada. A Bíblia fala que, uma vez que está morto, o corpo volta após, o espírito volta disso. Isto é, para o domínio de Deus. Ninguém vai ficar voando aí, nem brincando. E ninguém vai voltar aqui, não. Tem um Deus que tem as chaves da morte e do inferno. Ele controla esse negócio. Então, não tem como. A pessoa pensa que está consultando o morto, mas é um espírito que diz que é morto. É a minha visão bíblica. Ele tem a dele, eu tenho a minha. Ele cada um vai ter a sua. Então, quer dizer, na verdade, o que acontece? São espíritos enganadores. Alguém venceu a morte. Alguém, o seu nome é Jesus. Então, ele controla o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Deixa para um rápido intervalo. Eu posso voltar nisso, porque eu sei que o negócio vai embora. Porque eu também vou entrar. Vocês lembram naquela época? Eu não sei se tinha aqui no Rio de Janeiro, quando eu era mais garotinho, tinha isso lá no norte, no Amazonas, quando eu morava. Todo ano, numa época do ano, por exemplo, a gente tem essa época de festas juninas, botam barracas no meio do shopping e tudo mais. Tinha uma época, há uns 10 anos atrás, 15, que todo, não sei se era fevereiro ou março, não sei quando, tinha umas barraquinhas de vidente, de gente que lia a mão, de cartomante. Foi um troço meio maluco e muito crente ia para aquele local. Foi por causa da facilidade, da acessibilidade. Hoje tem ligue de ato em telefone, tem chame a pessoa amada em três dias, enfim. Vamos para o próprio intervalo. O programa não queria fazer ele só sobre isso, pastor. Então, no próximo, vamos ser rápido, mas tem muita coisa boa ainda vindo por aqui. A gente volta já já, não sai daí. Segundo bloco do Perguntas e Respostas, está pegando fogo. Primeiro, não queira ler mão, não, crente, lê a Bíblia, mas a gente entrou um pouco a fundo, rapidamente. Eu quero cortar, eu sei que aqui é Perguntas e Respostas. Muita gente mandou pergunta e eu vou ter que abordar algumas coisas superficialmente. Mas eu só quero ouvir, pastor Rafael e pastor Marcos, antes da gente fechar, sobre essa questão de consultar mortos. André, não é um morto, o espírito morto, é um espírito enganador, é uma entidade. Pastor, isso. Vale a pena lembrar que, dentro dessa questão de horóscopo, dessa questão de cartomantes, só lhe é profetizado coisas boas. Então, é agradável ouvir tais coisas. Então, massageia o ego. Você vai conseguir, traga o seu amado em sete dias. Isso atrai a atenção de pessoas, e por isso que, muitas vezes, elas se encontram lá. Quanto a essa questão da cartomante, que a gente vê, vale lembrar que a Bíblia também existe um calendário profético e um calendário escatológico também. E o inimigo, ele sabe disso. Existe esse calendário. Até então, isso era um mistério que não tinha sido revelado. A própria crucificação, ele achou que tivesse vencido, e quando Jesus vai lá e rouba a chave, ou seja, tudo era enigmático para ele. Mas, a partir do momento da crucificação, a partir do momento da salvação, através de Jesus Cristo, ele começa a entender o calendário. Existe um calendário profético, existe um calendário escatológico, e ele entende isso, e, de fato, pode-se dizer coisas, o diabo pode-se dizer coisas que podem acontecer. Por isso, eu acredito que ele pode dizer coisas que podem acontecer baseado num calendário existente, que é o calendário escatológico. A gente vê... E até sem calendário, a história é cíclica. A história é cíclica, entendeu? Então, os eventos da história, o historiador, qualquer historiador que está assistindo agora, quando a história volta, ela sempre volta, os fatos voltam. Não sei se é profeta ou não. Deixa eu ver só para chamar, para tentar, porque eu acho que também... E é perigoso a gente começar a tocar nisso, mas eu sei que isso é uma teologia pesada, porque a gente tem o que chamamos hoje, e acho que, como cristão, eu condeno, eu não vejo a astrologia, que é entendendo os astros, o futuro, isso tudo. Só que existem correlações, às vezes, de astros, corpos de biologia, com eventos bíblicos. Só que eu não vou entrar no astral, não. Deixa eu falar uma coisa, tem um livro inteiro sobre ele. Eu vou dizer aqui, vou tentar marcar um programa aqui, antes da gente terminar o debate, vou até tentar dar data para o nosso telespectador, ver com a produção, uma data, para a gente gravar, na próxima gravação, daqui a duas semanas, ele saber o dia que isso vai para o ar. Referente, referente... Vai ter que saber o dia, porque o calendário, né? Ascendente de Plutão, que não é esse planeta. Tem essa coisa, não era? Bota a gente aqui, agora, ascendente de Plutão, Plutão deixou ser planeta, acabou. Aí uma ascendência não existe. Referente a esse assunto, para podermos concluirmos aqui, e quem sabe, darmos continuidade numa outra situação. A palavra de Deus nos diz para nós fugirmos da aparência do mal. É necessário fugir da aparência do mal. E detalhe, o diabo mistura, muitas vezes, verdades com mentiras. Uma outra coisa, a cultura, ela é mutável. Cultura muda. O que é cultura no Rio de Janeiro, é diferente de Minas. Aliás, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, e se comparando o Brasil a nível cultural com outros povos. Até mesmo, os conceitos religiosos também mudam. Quero dizer que o nosso único meio de revelação é o Senhor Jesus. Hebreus disse isso. Antigamente, Deus falou por muitas formas e muitas maneiras, e a nós, nos últimos dias, nos falou por meio do Filho. Então, se nós queremos saber de algo, olhemos sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E uma outra coisa importante, se fizermos uma leitura bem razoável e sucinta, de 1 Samuel, falando desse encontro que ele tem com a Pitonisa de Andor, observando todo o comportamento dela, eu tenho uma outra interpretação para isso. e quem sabe seja em outro debate. Eu percebo ali que há toda uma conjuntura, há todo um plano ali por parte não só dessa Pitonisa, mas também de alguns servos de Saúl que o serviam lá no templo, no palácio, e que tinham conhecimento com essa senhora que diz que via coisa, via isso e via aquilo. Enfim, mas isso é um outro debate que a gente vai trabalhar isso aqui. Eu falei que eu precisava de uma frase, 10 segundos. Foi falado aqui que os judeus foram, foi um irmão aqui, meu amigo, os judeus, não vou levar adiante, os judeus foram altamente influenciados pelos babilônicos. A cultura judaica foi a cultura menos influenciável ao longo dos séculos. Ela é tão fechada e tão restrita aos seus preceitos que a cabala que a cabala não é para todos. Os ortodoxos não usam a cabala e não são todos os judeus que aderem ao conhecimento da cabala, que inclusive tem muitas coisas boas, mas ela junta um misticismo que que deprecia a qualidade daquele conhecimento. Então, judeu, ele é muito fechado. Ele não permite que a... Fazer um programa sobre cabala também. Rapaz, tem tanta ideia aqui. Deixa eu mudar. Eu sei que a gente... Vamos para a champanhe. Você quer saber um pouquinho? Eu vou dar a data para você ver esse debate full time, tá? Para você ter integralmente. Tem um champanhe. Eu vou sair dessa? Eu vou para uma pergunta mais simples. Então, tá? Porque tem muita coisa simples aqui. Pastores, tem um rapaz que anda me paquerando e eu não gosto muito dele e não dou bola para ele. Olha o perigo agora. Eu falei que era simples. Mas ele me propôs o seguinte. Se eu namorasse com ele, ele pagaria a minha universidade, algo que hoje é impossível para mim fazer sozinha. Me ajudaria muito essa faculdade e eu não tenho como pagar. Falei melhor com a minha amiga, falei com a minha melhor amiga sobre isso. Ela fez uma careta e chegou até a mencionar que seria quase uma prostituição. Concordo. Eu discordei, mas quero saber a opinião dos pastores. Somos ambos da mesma igreja, a rapaz e a menina. Com todo o respeito. E vamos lá, porque a gente pensa que prostituição envolve sexo. Aqui são ambas pessoas da mesma igreja. Se não, é um relacionamento que não envolva sexo. Eu quero que tu namore comigo, o cara veio que não conseguiu a menina. Viu que a menina postou... Poxa, vem comigo, namora para a outra universidade, te dou essa segurança. Aí depois ela larga ele. A questão é a seguinte, esse cara não vale nada. Manda ele para o inferno. Ele não vale nada. Ele não vale nada. Ela também precisa rever é um pilantra dentro da igreja, tá bom? Forjado lá dentro. Esse é um malandrão evangélico e está lotado. Em nome de Jesus, vai passar a régua, o rodo, tudo na menina e, enfim, cai fora, que isso aí é demônio, minha filha. Foi legal. Ele não foi em cima da menina, foi em cima do cara. Não, é porque ela está de gaiada. André, vamos ser honestos com essa menina? Essa menina está insegura, indecisa, o caráter dela está começando a ser perfurado por essa manipulação que ele está tentando fazer e é ruim porque a situação dela é complicada. Ela quer estudar, ela não consegue vê-lo como o homem da vida dela agora, mas, ah, eu vou tentar. As mulheres antigamente faziam isso. Mas, mas, então, veja bem, a gente não pode bater nela porque a gente tem que entender o coração dela nesse momento ela ficou assim, confusa. E é uma confusão normal. Agora, ela só não pode se decidir por ficar com ele. Ela pode até ter a confusão porque essa confusão você sentir quatro anos de... Será que, pô, já começa a olhar o cara para o cara, é legal, ele gosta de mim, ele está interessado em me ver crescer, ele quer somar na minha vida. Então, por esse aspecto, você enxerga dela uma... Caraca, o cara é legal. Quantos homens estariam dispostos? Ele me daria acesso a algo inacessível para mim. Os homens estariam dispostos a me bancar durante esse tempo. Então, essa visão começa a fazer com que ela pense que é um cara legal. Ele é um cara legal na mente dela. Na mente sua, ele é o comedor que quer dar lá os quatro anos e aproveitar a comidinha. Agora, na mente dele, a gente também não sabe se ele está realmente gostando muito e quer ajudar. Falando, deixa eu ver os outros pastores aqui, é rápido, porque eu tenho quatro minutos e eu tenho outro tema aqui, gente. Um por bloco. Na verdade, era para ser duas perguntas para o bloco, mas esse time aqui dá pesado e não tem como passar rápido. Você está me chamando de gordo. Vale a pena lembrar. Vale a pena lembrar que eu sou casado, graças a Deus, não foi necessário pagar a faculdade da minha esposa para conseguir a mão dela em casamento. Eu casei com a minha e depois paguei. Eu acho que ela sabia que você podia pagar. Ela sabia que você podia pagar. Vem com casamento. Não, mas vem com casamento. Vale a pena lembrar que eu investi de alguma forma. É claro que num nível bem menos relevante, mas no que diz respeito à minha conquista... Opa! Compra presente bom, presente caro. Calma aí. E aí? Se o cara pode pagar uma faculdade... Eu queria chegar aí. Em primeira instância, eu não tive aprovação total. Em primeira instância, eu não tive... Vamos embora, não. A gente compra a aprovação em vez de quando, né? Ela ficou assustada com o cabelo. Ela ficou assustada com o cabelo. Não, não tinha nesse cabelo, era mais magro. Mas a gente foi trabalhando, a gente foi investindo. Existe um investimento. Quando se ama, existe um investimento. É claro que esse é o lado amoroso da coisa. Pode haver o lado também, esse lado de você querer manipular toda uma situação, ainda mais quando você tem condições financeiras, que é muito real. E é claro que isso também é uma imagem que foi construída... Amor se conquista, não se compra. Ou se compra. Mas deixa eu ver o pastor Marcos aqui, mas eu entendo também. A gente... Indiretamente, sem esse pensamento de querer... Ah, eu estou vendo uma necessidade. A gente vai e compra um negocinho caro para impressionar. Tem um pouco de... Agora, se você pode pagar uma faculdade, você não pagaria gostando? Essa aqui eu não quero nem responder, eu só intermedio vocês. A narrativa que o pastor André faz, referente... A pergunta veio dessa maneira. Você quer que eu refaça a pergunta? Não, não. A narrativa que o pastor André faz, referente ao assunto... Ela fala assim, o menino já tentou, não sei o que, e eu não dou bola e não gosto. Aí ele veio... Há alguns anos atrás, teve um filme aí chamado Proposta Indecente. E o que acontece, essa é uma proposta indecente. A proposta era de o cara ir para a cama com a mulher, a proposta aí é outra. Namorar, né? Tudo bem, mesmo que não envolva... Essa é uma proposta indecente. E por ser uma proposta indecente, se torna uma proposta imoral. E por ser uma proposta imoral, ela jamais deveria dar continuidade a tal coisa. Muito pelo contrário, ela deveria repudiar de imediato. Primeiro que ela diz que não tem sentimento nenhum por ele. Olha só, está muito claro aqui na fala. Não há sentimento, por mais que houvesse algumas tentativas da parte dele. E agora ele joga sujo. Ela só não pode permitir que esse jogo, né, que essa... Eu já vejo o diferente. Isso é corrupção. Nós estamos vivendo uma situação complicadíssima em todas as instâncias institucionais do nosso país. E isso não vem apenas de cima para baixo. Muitas vezes também vem de baixo para cima. Perfeito. É uma sangria do qual o antídoto precisa ser colocado. E nós não podemos aceitar nenhum tipo de subor, pastor Marcos, dois minutos. Sim, suborno para o namoro. Dois segundos aqui. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Concordo plenamente com o que o pastor está falando nesse momento por causa da fala. Eu entendi o que eles falaram, o que vocês falaram. Só que a fala dela não foi no viés do que a gente comentou. De maneira igual. O que ele está falando. A pergunta dela está no nível do que ele está falando. A pergunta dela não tem nada pelo cara. O cara está na igreja tentando seduzir. Ela não quer nada com ele. Ele fala, não, mas o próprio da faculdade. Então, eu concordo com ele. Eu concordo com ele plenamente. Então, uma coisa é investir. Rapidinho, uma coisa é investir. Uma coisa que eu concordo com o Márcio, eu digo o seguinte, eu não culpo ela por sentir balançado, porque assim, imagina ser uma moça que nunca teve acesso às coisas. André, rapidinho. Sabe, eu te dou um mundo. Se eu pudesse dar um conselho nesse momento. Só que isso não é moral. Da maneira que é feito. Dependendo da maneira. Se eu pudesse dar um conselho nesse momento. Por exemplo, minha mãe é casada há 46 anos com meu pai. Ela é uma mulher extremamente apaixonada até hoje. Eles se amam muito. Não é hipocrisia nenhuma. É um casal perfeito. Mas as irmãs dela casaram apaixonadas pelos maridos e elas hoje estão separadas. Minha mãe passou três anos namorando e no início ela não gostava do meu pai. Por causa da tradição e cultura como era antigamente. Aí o meu pai foi investindo nela e foi conquistando ela. O que acontece? O contexto é diferente, meu pastor. Eu ainda vou concluir o pensamento. Eu aconselharia essa menina hoje fazer o seguinte. Se ele tiver mais intenções e for só para suborná-la ou ele está realmente fazendo isso como um ato de amor. Não é, não. Bom, se ele tiver com um ato de amor. 30 segundos eu vou terminar. Ela deveria falar o seguinte. Réplica e réplica. João, tudo bem, gostei. Vamos fazer o seguinte? Sem namorar, você não vai pagar nada. Vamos nos conhecendo. Vamos orar juntos. Vamos ler a palavra juntos. Vamos conversar com o pastor. Somos da mesma igreja. E aí... Não, não. Ela está descontando que ela se vai entender. Eu entendo. Não, e eu concordo um pouco como você está falando de um cara que vem aqui. A grande questão de fato é se eu me atento... É que nem juiz, né? A letra da pergunta. Ele fala o seguinte... A letra da pergunta. Eu estou tentando esquentar o pensamento dela. Não, eu concordo. Mas, assim, do jeito que eu entendi é aquilo. Ele já dava em cima de mim. Eu nunca gostei dele. André. E ele veio com algo que é uma necessidade minha, que é pagar a minha faculdade. E aí que eu acho o erro. Para eu namorar com ele. André, dois segundos. Olha só. Faz o seguinte. Quer conquistar ela? Queridão. Compre a bolsa. Queridão. Chama para jantar. É uma coisa. Agora, pagar a faculdade. Fala assim, namora comigo que eu pago a tua faculdade. André, deixa eu falar um negócio para você. Eu não fui criado no Evangelho. Eu vim do mundão. Eu conheço que é safadeza. Isso aí é conversa fiada. E outra? Sou pastor, presídio da igreja lá há 12 anos. Eu não sou... Eu sou casado há 17. Então eu sei o que é safadeza. Esse cara é safado. A menina... Então terminou. Vamos rapidinho agora? Eu vou acabar com isso aqui. Nós temos profeta aqui. Ele é o famoso Wesley. Safadão. Eu vou para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, mantém nada. Os voltas já já. A cada pergunta que me aparece nesse antenado na geral veio um rapaz aqui 99% anjo, mas aquele 1%, rapaz, é complicado. Na igreja fala que é 99% Laba, mas aquele 1% Súria. Deixa eu pôr uma pergunta aqui também muito interessante que tem a ver com agora o ambiente da igreja dia a dia. Um rapaz fala o seguinte, André, eu sou líder de jovens aqui na igreja há bastante tempo, mas há pouco tempo eu descobri que o restante da liderança de outros departamentos, como o departamento infantil, o de casais, o de mulheres e outros, são pessoas que são remuneradas financeiramente. E eu nunca fui. Eu sou voluntário. E eu estou cansado e tudo. Quando eu vi isso, eu estou pensando no pastor ele me pagar também. Vocês acham que isso desmereceria tudo aquilo que eu faço? Acham justo? O que o pastor faz? Vocês são pastores, lidam com igreja. A gente sabe que igreja, de fato, a gente lidar com pessoas remuneradas e com pessoas voluntárias. Às vezes, até na mesma liderança. Tem o líder principal remunerado e o, vamos dizer assim, o sublíder, a pessoa que está ajudando, auxiliando, não é remunerado. E, às vezes, eu vou entrar nisso, e, às vezes, a carga horária de trabalho e dedicação é a mesma. Eu ia falar sobre isso, porque tem muita coisa ali que não está... E foi interessante, porque... Mas eu fico triste quando eu vejo coisas, não pela parte do pastor principal, mas dele, porque o que acontece às vezes? Ele faz voluntariamente de alegria e de coração. Por que ele vê outro que faz a mesma coisa que ele faz sendo remunerado? Perde a motivação. Tem uma injeçãozinha, não vou dizer de corrupção, mas, poxa, eu estou fazendo algo que poderia ser pago e eu estou sendo pago ou não. Me parece que se ele também sucumbir ao cheiro do dinheiro, poxa, então, eu só faço agora, então, se for pago. Perde um pouco o coração naquilo que ele está fazendo. O injusto do pastor não entra. Pois é. Porque o que é acordado não é caro. Então, não foi acordado ele receber, não é caro que seja assim. Agora, tem que se levar em consideração qual a condição desse rapaz. Ele é líder de jovens, ele está desempregado, ele precisa tanto quanto os outros. Os outros são salariados, mas eles são integrais. Boa leitura. Ou eles não recebem um salário porque estão desempregados também. Então, assim, se ele precisa, porque se ele tem uma vida estável e o pastor viu que ele não precisava, ele não se interessou nem em te falar disso, porque ele é um voluntário. Então, geralmente, o voluntário, ele tem condições de se manter. Será que através desse valor que ele vai receber, isso vai deixá-lo mais motivado? Porque uma vez que o deixe mais motivado, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Porque a motivação, se ele é um voluntário, se ele está no voluntariado, a motivação tem que ser o senhor e dar o fruto para a obra. e outra questão é que não vai resolver, ele não vai fazer melhor, ele não vai dar mais fruto ele recebendo ou não, que vai cair naquela tônica de que muitos daqueles que são remunerados fazem menos do que são voluntários. A minha fala aqui é rápida, a questão é a seguinte, tudo é o contexto, eu não sei qual o contexto dessa igreja, nem desse rapaz, nem de onde está falando. O contexto fala de geografia, circunstâncias, espaço, questão financeira, qual a estrutura dessa igreja, quantos membros tem, enfim, fala de várias questões, André. Então, o que é que ocorre? Eu acho que a gente está caindo em um perigo muito grande que daqui a pouco todo mundo na igreja quer receber e a igreja vai achar de ser igreja para ser empresa, para pagar todo mundo. A igreja tem que ter funcionário? Tem. Na igreja que eu sou pastor tem funcionários, mas não são, agora se for todo mundo... Geralmente são os administrativos que recebem funcionários. Sim, sim, o motorista, o pessoal de Direja Coma, o pessoal, enfim, são áreas, limpeza, secretaria, enfim, lá na igreja eu tenho, só que é o seguinte, se for todo mundo, a gente não anda, se não tiver voluntário, pelo menos no contexto é de um estou. Às vezes até tem vontade de assalariar mais, mas na igreja tem um limite. é que eu estou com o contexto. Agora, se a igreja tem condições e não faz, está errado. ou o cara está ali voluntário, agora está querendo receber, então ele está meio malandrinho também. Agora é lícito dele poder ir ao pastor e pedir, pastor, me explica por que que o outro departamento, todos os outros, e menos o meu... Eles podem, dificuldade, olha, eu estou vivendo um problema, quando eu comecei, estava legal e tal. E aí, seu pastor, porque eu acho o problema, é o que o Paraná fala, que às vezes o que acontece é o seguinte, a gente anda junto e não se comunica. Um monte de falso, eu fico chateado com isso. O cara está andando do teu lado contigo e não fala a necessidade dele. Fala com outras pessoas eu fico chateado com isso. E o problema é que eu encontro isso só na igreja. Um monte de gente omissa, isso me deixa nervoso. Eu vou para a viagem do pastor Ayrton. Eu sou pastor de uma igreja que vai fazer 54 anos. Eu sou pastor de uma igreja que vai fazer 54 anos. Estatutariamente, estatutariamente, a motivação do estatuto da igreja é o voluntariado. É lógico que nós temos áreas na igreja que há a necessidade e o dever da própria remuneração. Agora, em todos os âmbitos e todas as áreas da igreja, isso é praticamente impossível. Não é possível. Então, a motivação é o voluntariado. Às vezes, há uma deficiência em determinada área e a gente procura atender aquela deficiência naquela área orando ao Senhor, buscando recursos. As pessoas vão chegando para a igreja e se colocando na predisposição para o serviço, para a mordomia, para o trabalho cristão. dentro do contexto dele, me parece que ele se sente traído, né? Isso aí. Sim. É o que dá a entender aqui, porque até então ele não sabia que uma gama de pessoas recebia, era atendida financeiramente. E o tanto quanto ele, parece que ninguém falou nada com ele. aí eu vou também pela viés do pastor. Senta com o pastor-presidente da igreja, dialoga, conversa, expõe as suas razões para que se enxergue a um denominador comum. Agora, isso expõe a falta de transparência das contas da igreja, porque não se sabe para onde está indo. A Batista é fantástica, mas você tem ali tudo. Deixa eu até falar. Eu não vejo muito por esse viés, porque, de fato, vai em qualquer líder de igreja. Então, as igrejas perguntam assim, vem aqui no final, porque muitas igrejas, até estatutariamente, tem os balanços livres na sua tesouraria para qualquer um que queira ter acesso saber onde é investido. Isso é dito nas assembleias. Ninguém faz isso. Até a liderança. Pergunta qual é o líder de jovens que vai lá na tesouraria. Deixa eu ver o balanço da igreja. Não é algo normal e o pastor também não fica mandando por e-mail para todo mundo, porque não há necessidade, por várias razões. A minha grande questão, e eu entendo que vocês estão abortando viés, agora eu quero que vocês... Vamos tentar dar o foco no rapaz que está fazendo a pergunta, porque eu me sinto um pouco triste também na colocação dele, porque, imagina o seguinte, ele está fazendo um trabalho voluntário e até então, imagina que é um bom trabalho e ele está motivado tanto que o pastor nunca viu necessidade de fazer nenhuma mudança nele e nem ele viu necessidade de pedir dinheiro do pastor. Me parece que é o seguinte, o que ele está fazendo, eu quero ser pago só porque os outros são. Sim, exatamente aí. Ele não está falando que está passando dificuldade, ele fala assim, André, fiquei triste, por quê? Porque eu vi que eu trabalho e todo mundo é pago, menos eu. André, vocês acham que, de alguma maneira, se ele buscar a remuneração, ele estaria, porque ele fala, cara, está lindo, eu estou fazendo para Deus e como voluntário, mas outro ganha. Ah, então, porque ele ganha, eu também quero ganhar. Essa é a motivação, ganhar porque os outros ganham, não porque eu preciso, porque às vezes, é uma pessoa que não precisa. Às vezes, ela tem condição. Ah, mas outro ganha e ele também não precisa, mas querido, você está entendendo? Ele quer talvez entender que ele tem que ganhar porque os outros ganham. Tudo vai cair para dependência desse rapaz hoje financeira. Perfeito. Se ele precisa e viu que outros têm, ele pode ir licitamente falar ao pastor. Ele pode estar precisando. Se ele não precisa e é só um voluntário e aquilo ali vai agregar mais para ele comprar uma camisa de marca a mais, aí realmente fere o coração dele no sentido de ser voluntário nessa obra. Perfeito. O que eu penso é o seguinte, de forma... Essa é a frase, fere o coração dele em ser voluntário na obra. Eu acho o seguinte, é o contexto, se ele tem necessidade ou não tem, é o ponto pacífico aqui. E o segundo aspecto é o seguinte, eu penso que essa atitude ela é resultado desse tempo. Esse tempo, as pessoas são materialistas, são mesquinhas, as pessoas, elas, na igreja, eu não posso falar generalizar, mas tem muita gente boa, muita gente voluntária, muita gente... A maioria é voluntária. A maioria, né? A maioria é grande, mas tem sempre um que tudo o que vai fazer, só quem está na liderança sabe disso, tudo o que vai fazer, o viés, é só o dinheiro. Então, vai deixar de ser igreja e vai deixar mesmo. Eu estou falando de contexto de igreja, porque tem igreja que são megas igrejas, tem uma estrutura tremenda, e aí tem, enfim, mas eu estou falando de igrejas da periferia, igrejas no seu globo geral, que não só a maioria. A sua igreja, exato. Eu ainda continuo batendo na tese de que esse irmão recebeu algumas informações que até então isso lhe pegou de surpresa. E há também, então, uma falha no meio institucional que ele vive. E sempre há, né? Há uma falha nesse sentido. Há uma falha das duas partes. Até corroborando para o senhor voltar, é falho, às vezes, por exemplo, eu não entendo, se eu fosse o pastor da igreja, se alguém viesse mostrando uma necessidade, ele é líder, por exemplo, de casais. Ok, vou lhe ajudar. Até por entendimento meu de conhecer a cabeça de pessoas, não é um fato que eu vou anunciar para os outros líderes, porque se eu anunciar todo mundo, todo mundo vai querer também. Vamos falar a grande verdade? Se eu chegar lá, você quer receber para um trabalho e você vai ser voluntário? Quem não vai aceitar? Mas é Silvio Santos, deixa de ser voluntário. Também não posso culpar o pastor com uma falha de comunicação, porque acho que isso não é algo que se comunique mesmo, não. É até inteligente no pastor não abrir algumas informações. eu me sentiria traído. Se eu estou passando dificuldade, alguém sabe, eu já me senti assim. Por que eu estou levantando isso? E vocês são pastores de igreja, quantas vezes vocês ajudaram irmãos financeiramente para pagar aluguel? Inúmeras vezes. Agora, vocês vão para o público e falam, vê que os irmãos que estão com dificuldade de aluguel podem pedir da igreja de ajuda. Até para não expor a pessoa. Não, não, todo mundo vai pedir. Tu está entendendo? Quantas pessoas na igreja não são ajudadas financeiramente? Então, às vezes, até em condição melhor do que muitas outras. Tem pessoas que estão em piores condições que não pedem para o pastor, que não abrem para o pastor a informação e nunca vão receber por isso. E se for, André? Se você abrir também algumas informações... Vai perder o sentido. E a gente tem que entender assim, para o pastor, por que ele ajuda os outros financeiramente? É um salário necessariamente ou são pessoas que, de fato, têm necessidade? É aquilo. A gente tem que entender muito e tem que ter cuidado com o que é aberto de informação, porque se abrir, irmão... Então, André, aí sim que arrasta a igreja no meio. Desculpa te cortar, mas vale a pena entender qual é a remuneração. Entendeu? Porque nem todos são remunerados com salário mínimo. Mera ajuda de custo mesmo. Opa, opa. Não, exatamente. Eu sou músico e eu trabalho com músico na igreja. E a gente trabalha com músico e a gente libera para ele a passagem, libera a passagem, um lanche. Alguns outros liberam a passagem, um lanche, a mensalidade de um curso. A gente libera a passagem, um lanche e um curso de música. Então, existem diversas vertentes para a remuneração. E vamos até lembrar, pessoas, às vezes, claro que eu não vou dizer, embora líder de jovem, jovem talvez é o que mais tem atuação na igreja, mas às vezes o enfoque de uma igreja é em casais e requer do líder de casais integridade de tempo. Ou seja, o cara deixa de trabalhar, ou deixa ele de estar em um local de trabalho, porque ele tem que estar em uma programação da igreja. Talvez no jovem não requer isso. Então, ele vai pagar alguém que ele espera ter mais tempo, mas enfim, até onde me parece... É, não tem como a gente abrir. Só que acho que o pastor tem que ter cuidado, tem que ser algo tete a tete, não tem que ser aberto. Eu entendo assim. Essa situação causou um conflito, causou um conflito nele. Então, qual seria o conselho? Vê a possibilidade de marcar um gabinete com o pastor, porta fechada, expõe suas razões para o seu líder espiritual e com certeza qualquer situação... Concordo. Quem vai responder melhor a esse irmão vai ser seu pastor e vai tirar essas dúvidas que ele está tendo e que provocou os seus conflitos. André, esse pastor não é um bom pastor. Ele ajuda outros departamentos, líderes. Ele vai olhar assim, meu irmão, por que você não me disse antes? Você me fala se tem necessidade. Mas, sabe, esse é o meu sentimento. Caramba, ele paga todo mundo menos L. A gente tem que entender qual é a razão disso e às vezes é dele, dele não ter chegado pastor ou ele me incomodou. Porque é aquela pergunta, mas tá bom, o senhor então quer receber por receber? porque eu ajudo os outros por necessidade. Isso também vai causar... Opa! Então, até que ponto também ele receber não vai tirar dele o viés do voluntariado. É muito longo. Então, nada melhor que um gabinete para... E é um pastor bom. Esse é um bom pastor. Vamos lá do intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Tem uma pergunta sobre bebida, tem uma aqui sobre venda de órgão. Eu não sei se eu boto para esse próximo programa. Eu vou pensar. Fica aí. A gente volta já já. Não sai daí. Último bloco do Antenados. Perguntas e respostas. Muitas perguntas interessantes. Deixa eu levantar uma pergunta aqui que eu acho que é aquilo que eu falei no início do programa. Não sei se é caso de pastor. É quase de polícia. Mas como envolver um pouco o ambiente de igreja, as pessoas mandam para a gente muitas perguntas. Porque as pessoas entendem o seguinte. Igreja é um ambiente de pessoas boas, de pessoas que querem o bem comum, o bem do próximo. E aí, olha que coisa maluca. Mas pasmem vocês. Isso eu já vi em algumas reportagens até de envolvimento de questões online, de pessoas fazendo isso. Isso tem muito no Brasil. Recebi uma proposta, André, para a doação de órgãos, do meu órgão. Uma pessoa que pagaria 13 mil reais. E ela é uma pessoa de uma família recém-chegada na igreja. Estou em dificuldade financeira e pensei em entrar pois preciso do dinheiro. Mas também eu tenho medo. E pela pergunta, me parece ser uma pessoa muito simples. Isso é normal. Ela não sabe nem da questão da legalidade. Porque, de fato, isso acontece em locais onde as pessoas são menos esclarecidas. Uma pessoa não vê num lugar esclarecido quando faz uma oferta e o cara chama a polícia e acabou. E isso, esse assédio, eu não sei nem que tipo de assédio é esse. É um assédio humano de uma pessoa que quer comprar um órgão talvez para alguém que está em necessidade ou ele é um atravessador, um cara de mercado negro que pega isso mesmo, leva para o exterior e vende muito caro porque hoje esse negócio de doação de órgãos, de fila de órgãos, é um negócio que virou um mercado negro obscuro e maligno, de fato. E ele perguntou, isso é normal? Normal é, só não é legal. Então, o que deve ser feito, irmão? É anormal, irmão. É anormal. Não tem nada de normalidade nisso. Está mais normal. Quando eu digo normal é que acontece hoje no dia a dia. Não é normal para a gente no sentido de que deva ser feito. O conselho é único, irmã. Você não deve permitir que isso continue não só na sua vida como na vida de outros. Você vai a um delegado de polícia, vai na delegacia, denuncia essa pessoa, ele vai ser preso por corrupção, diz não sei o quê, o André não sabe nem eu, mas existe alguma coisa contra a lei para isso. Onde se encaixa legalmente esse troço? Na verdade, é o seguinte... Tráfico de pessoas, de órgãos? Sim, tráfico de órgãos. Isso existe, sei. Na verdade, é o seguinte, o conselho é simples, vai à delegacia, denuncia esse negócio. Hoje tem as redes sociais, faz alguma coisa, porque isso aí é legal no sentido de quê? Doação de órgãos, até onde pouco que eu conheço, é legal. Perfeito. Desde que a pessoa queira fazê-lo, mas até onde eu sei, ela, uma vez que ela morre, agora, quando alguém vai comprar, aí, amigo, já entrou a legalidade. Você pode doar também? Doar. Doar em vida também pode. Tudo bem, mas a doação, quem intermedia é o Estado, não é a pessoa. É o Estado, sim. Se eu tenho um filho... E é bom dizer... Eu posso de sangue, mas até que ponto... A não ser quando tem essa questão mesmo de um acidente, uma cirurgia e algo emergencial, eu já vi situações onde se abriu, e aí, sim, o Estado ou o juiz. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Dá uma petição e o pai pode doar para o filho. Não, é legal. Compatibilidade e tudo mais. Agora, eu tenho um amigo, o André, que precisa muito e ele não está me pagando, mas eu quero doar para ele. Sabe por quê? Não pode fazer isso. Quem rege é o Estado. Porque se você chegar e arrancar o teu braço, você vai ser punido judicialmente por causa daquilo. Medula óssea pode. Entendeu? Então, o que acontece? É doação que a pessoa vai fazer e tem que ter a questão do avó jurídico. Agora, quando a pessoa está comprando, aí já é o mercado, já é o comércio, então tem que ser denunciado. É o tráfico de drogas. A palavra para essa pessoa, ele já disse aqui, tem que ser denunciado. E me dói muito ver isso, mas também eu entendo a cabeça maligna e maquiavélica de uma pessoa dessa de entrar numa igreja que é um ambiente inscetível. O amor é o próximo. É fantástico. Pegar uma irmãzinha. Ele teve uma excelente ideia. Chegar a irmã, tem o meu filho, tem alguém, não sei o quê. Às vezes até monta um cenário, leva no hospital e vê, talvez, alguém mais. Ou, às vezes, até é verdadeiro. Ele tem um filho, de fato, e está desesperado. E eu não quero julgar esse pai desesperado. Ah, esse não é um traficante. Está desesperado e quer, de alguma maneira, salvar a filha, mas, ao mesmo tempo, É complicado isso. Uma coisa que eu observo na fala... Eu não quero julgar o pai desesperado também, mas... Uma coisa que eu observo na fala é que o irmão, a irmã, ela diz que está passando por um momento difícil, uma situação difícil a nível financeiro. E, certamente, isso atinge a si, atinge a família. Olha, qual se... Além do pensamento de benignidade, é o pensamento financeiro também. Financeiro também, observa. E aí, a pessoa fica balançada com a oferta que lhe foi feita. É que nem a do namoro, quando o dinheiro é um negócio complicado, não é que balança as pessoas, não tem jeito. A pessoa fica balançada com a oferta que lhe foi feita. Agora, é uma oferta inconstitucional, é uma oferta ilegal, é uma oferta imoral. Se torna pecado. Né? Imoral. E se torna pecado. E isso pode trazer um prejuízo seríssimo, tanto para a vida espiritual da pessoa, quanto para a sua saúde, uma vez aceitando uma oferta absurda como essa. Então, cabe aqui, aí eu vou novamente pedir para que esse ouvinte, né? Procure também seu líder espiritual, procure as pessoas responsáveis na igreja, exponha as... Porque está no ambiente da igreja, se foi nela, deve ter ido outras pessoas. Com certeza. Exponha os seus anseios, fale das suas necessidades, sim, é preciso falar, até porque não tem como adivinhar o momento que o irmão, que a irmã está vivenciando financeiramente, é realmente a falta de um emprego, é o problema, para que o trabalho de beneficência na igreja possa estar atendendo, possa estar suprindo essa necessidade desse irmão e dessa irmã e que não caia numa esparrela como essa. Sinceramente, isso é uma oferta do diabo, meu irmão. Me desculpe aqui a expressão. Aquilo, se não é um caso de um pai desesperado, que eu duvido muito, do filme do Denzel Washington, que no final ele virou herói, isso me soa como uma gangue mesmo, um trágico, um negócio pesado. Mais uma vez, aquele filme do Denzel Washington, que ele entra no hospital, faz aquela... Aquilo ali, realmente, ele sai até como herói, porque ele estava lutando por um filho. Eu não sei, sendo pai, até onde eu iria. Agora, no caso dessa pessoa, a gente percebe um aproveitador. A gente vê, mais uma vez, a junção da necessidade com alguém que lhe oferece o dinheiro, que é o mesmo caso do namoro da menina da faculdade lá. Então, vale a pena o pastor reconhecer e conhecer. Tem um texto em Provérbios que fala, procura saber o estado das suas ovelhas. E dentro desse âmbito financeiro, emocional, sentimental, ministerial, que é muito importante, porque vem alguém e manipula, e aí é um problema que a igreja, até a igreja, institucionalmente, pode ser punida por isso. Se o seu pastor disser, que não tem nada a ver, porque vai ser um dízimo bom... Sai, sai. Mas não faça, não é doido. não faça. Não acredito que faça isso não. infelizmente, as pessoas estão muito vulneráveis. Há uma vulnerabilidade muito grande em nosso meio, em nossos arraiais, que nós, como líderes espirituais, precisamos, na medida do possível, e da maneira como Deus nos usa. o programa que é uma denúncia, está sendo uma denúncia. Está sendo, muito bom. Perguntando bom, hein? Negócio complicado. Pastor, obrigado pela presença de vocês. Já acabou. Programa sensacional. Você depois pode acompanhar ele pela internet. E eu nem dei a data do programa que a gente ia fazer sobrevidência, mas vou dar ainda. Fique ligado no antenado todo dia, que um dia você vai assistir ele, tá bom? Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.